Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fiz essa sopinha aqui bem rápida, gente, aquela sopa que você joga tudo na panela. Aí decidi ligar o celular e gravar pra vocês como é que eu vou fazer essa sopinha aqui, sabe? Sopinha com o que eu tinha em casa, então aproveitei, tá muito frio e fiz. Vamos comigo nessa? Então, gente, aí eu vou... O que eu vou fazer? Eu tenho aqui aqueles legumes que eu comprei, né? Semana passada. Tem uma semana já. O coentro, ó, vou ver o que dá pra me salvar dele aqui. Tem a metade do repolho, porque eu acabei não fazendo o que eu queria fazer. E... Então, pra não estragar, como eu não vou usar tudo, mandei pra mamãe a metade. Foi um repolhão, era pra mim ter pego grandão assim. Aí tem aquela cenoura. E aí, onde eu fui no mercado e peguei esse músculo, tava com vontade de comer sopa com músculo. Então, vai ter bastante sopa aqui. E essa abobrinha que eu tenho que fazer logo, porque ela já tem até uma que já tá já passando. E eu vou usar também, gente, vou usar também aqui os feijão que tava cozido ali congelado. Então, tirei pra fora, vou tirar um pouco agora pro meu almoço, porque meu freezer já tá vazio, né? Então, eu vou bater, vou usar esse feijão também, vou fazer aquela sopa doida, viu, gente? E tô com vontade também de usar um pouco dessa ave maria que eu comprei, tá? Essa sopa, quero ela completa assim. Aí tem uns temperinhos aqui, tá ali cebola, alho, vou usar esse restinho desse tempero aqui de alho que eu tinha batido. Peguei esse pimentãozinho e tomara que dê pra esse pimentão, eu consegui aguentar ele até no sábado, que eu quero fazer os pimentões recheados, de um jeito que eu vi diferente. Então, é isso, eu vou agora higienizar, picar, lavar aqui, o que dá pra mim usar, pra me colocar nessa sopa, tá? Aqui, gente, já piquei o músculo, tá? Agora eu vou temperar, vou usar todo esse restinho de alho, já, porque aí já acaba. E colocar louro, vou colocar colorau, acho que vou colocar colorau, então vou ver. Tempero a gosto. Já piquei aqui o repolho. O coentro, é, salvei aquele tanto, vou usar tudo, ali tem o louro também. Aqui, a cebola, pimentão, tinha um pedaço de tomate, também piquei. Cebola também, a cenoura já tá aqui picada também. E abobrinha, tá bom? Então, vou continuar aqui o tempero, vou deixar aqui temperado e depois refogar. Pessoal, vou começar agora, vou refogar a carne. Ó, gente, aqui já coloquei a carne, vou deixar ela dar uma boa refogada, pra entrar com o líquido. Aqui é o feijão que eu vou bater agora no liquidificador, vou deixar ele batido, porque quando eu for pra, quando a carne estiver pré-cozida, eu vou entrar com esse líquido, com mais água, e os demais, é, ingredientes que eu vou usar, o macarrão. Água sempre quente, tá bom? Então, que é o que eu vou usar aqui agora, já deu uma boa refogada, agora eu vou entrar com a água e tampar. Quando começar a chiar, eu conto uns 10 minutinhos e abro pra ver como é que tá a textura e vim com os restantes de ingredientes. Pessoal, ó, deu uma boa fervura, tá? Uma boa refogada aqui, pra, é, pegar todos os sabores da carne. Coloquei o caldo do feijão, vou tampar a panela, provar, depois eu acerto o sal no final, vou tampar a panela. Destampei a panela, gente, deixei acho que uns 5 minutos depois da pressão, e agora eu vou entrar com o macarrãozinho, ó. Tá, eu coloquei ali um punhado, pra mim tá bom, porque não é pra, é, só pra ter uma massa ali, um carboidrato a mais. Gente, passou mais uns 10 minutinhos, depois que eu coloquei os legumes, o macarrão, levantou fervura, aí eu coloquei aqui o repolho, tá? Panela quase que não dá, vai ter bastante sopa. Mas agora eu vou deixar ferver pra cozinhar esse, esse repolho, e pronto. Olha, gente, a sopa tá pronta, vou comer agora. Coloquei esse tantinho só pra foto pra vocês. Gente, mas olha, deu bastante sopa, e eu esqueci de falar pra vocês que eu tô fazendo essa sopa, que eu decidi levar sopa na diária da semana todinha. Porque tá muito frio, gente, às vezes eu levo comida e volto com a comida pra casa. Então decidi aproveitar que eu fiz esse tantão de sopa já pensando nisso, na possibilidade de levar pras diárias também. E ficou uma delícia. Então façam aí essas sopas, o que tiver na sua geladeira, gente. Coloca aí na panela e vamos ver. O importante é não deixar desperdiçar e se alimentar. Gente, eu não falei que ia trazer a sopa na minha diária, ó. Vou comer agora, 3 horas, vou parar pra comer. Queria mostrar pra vocês. Eu vou comer agora, 3 horas, vou comer agora.